O povo vai comer, o bicho bate agora, vai começar a festa, Gaviões! Já é madrugada, vem aqui bancada, vai ganhar o dia, sou fiel sobre avião, faz a festa a ritmão, quero paz e harmonia, já é madrugada, vem aqui bancada, vai ganhar o dia, sou fiel sobre avião, faz a festa a ritmão, quero paz e harmonia, tem mim de banque no meu carnaval, a explosão é geral, vem amor, a luz divina brilhou, se fez a vida, o sublime criador, é fantástica a natureza, um show de transformações, fantástico é o sentimento, admirar, imaginar, um mundo real, ou de ilusões, levar a mente ao infinito e criar, viajar nas emoções, Quem tem medo aí, quem tem, quem tem, quem tem, se eu me arrepiar, eu me acervo no meu bem, quem tem medo aí, quem tem, se eu me arrepiar, eu me acervo no meu bem, Sou super herói, me transporto para outra dimensão Na literatura ou naquela, em meus sonhos de primeira Quanta imaginação Amor eu, visto a minha fantasia Sou criança na folia, semeando a união Vamos dar um braço na maldade, pra viver com igualdade É preciso dar as mãos, e ser feliz, afinal somos irmãos Já é madrugada, vem aqui bancada Vai ganhar o dia Sou que eu sou campeão, mas aperta a minha mão Quero passear no dia Já é madrugada, vem aqui bancada Vai ganhar o dia Eu sou fiel Eu sou fiel Eu sou gavião, mas aperta a minha mão Eu quero Quero passear no dia Vem ninguém vai vir no meu canal É isso que eu sou de geral Tem amor É isso que eu sou de geral É fantástica É fantástica Quero passar com as emoções Quem tem medo aí? Quem tem, quem tem? Se eu me aliviar, eu me agravo no meu bem Quem tem medo aí? Quem tem, quem tem, quem tem? Se eu me aliviar, eu me agravo no meu bem Só superi a comunidade Me transporto para outra dia Alô, mestre Montinho Em meu sonho de quimera Quanta imaginação O amor Vista minha fantasia Alô, minha velha Sou frio Essa roupa Linha Semeando a união Meu casal de mestre Sabe, corta madeira Verdade Pra mim que foi verdade É preciso dar as mãos Estar feliz Afinal, somos irmãos Já é madrugada Eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel Quero paz e harmonia, já é madrugada Vem de bancada, vai ganhar um dia O meu bicho vai chegar, eu sou fiel, eu sou fiel Quero paz e harmonia, já é madrugada Vem de bancada, vai ganhar um dia Sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel Mas eu fiel, eu sou fiel, eu sou fiel Quero paz e harmonia, já é madrugada Eu sou fiel, eu sou fiel Quero paz e harmonia, já é madrugada Eu sou fiel, eu sou fiel